E o doutor Silvio Mendes conversou com a gente e explicou os motivos que o levaram a escolher Charles da Silveira como o novo presidente da Fundação Municipal de Saúde a partir do ano que vem. Na verdade, já tinha alguns dias que o Charles tinha aceito o desafio de cuidar da saúde. O Charles tem um histórico muito maior do que o meu. Professor universitário, reitor, já foi gestor da saúde de Terezina, portanto, ele conhece a área bem. Então, eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse desafio, que é muito grande. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. Então, me dá garantia, me dá segurança de que ele vai atender a necessidade da população. E Terezina está reclamando muito, é a área mais reclamada. E eu tenho certeza que ele vai dar resposta. A área mais reclamada, foi isso que a gente disse. Foi um desafio muito grande na gestão do doutor Pessoa, de vários presidentes que passaram pela FMS. Por fim, agora, nós temos o presidente, como é que é o nome? Ítalo. Ítalo. Ítalo Costa, né? O médico Ítalo Costa, que era diretor do Hospital de Urgência de Terezina. Pelo menos três secretários passaram, três presidentes, passaram pela Fundação Municipal de Saúde. Terezina que sofreu bastante com a saúde, Simone. Dos fatores que você já citou, pela falta de medicamento, pela retirada de equipamentos de hospitais, a fornecedura de oxigênio, né? A prefeitura quase chegou a não abastecer o oxigênio nos hospitais do município. Insumos, medicamentos, tudo. E isso tudo passa pela crise financeira. Se tivesse dinheiro, não teriam esses problemas.